Em Oraima São novas crianças O sol traz ao campo Verdes esperanças Para o povo índio Por pedros e brancos Que semeiam vida Pelos verdes campos São manhãs de luz São novas crianças O sol traz ao campo Verdes esperanças Para o povo índio Os negros e brancos Que semeiam vida Pelos verdes campos Boa vista é vigente É tão forte Construindo vida no extremo norte Com os rios cheios de felicidade Acendendo as luzes da nova cidade São manhãs de luz São novas crianças O sol traz ao campo Verdes esperanças Para o povo índio Para o povo índio Verdes esperanças Para o povo índio Os negros e brancos Quer semeiam vida Pelos verdes campos Com os rios diferentes Adev forward Adev Adev te Ş back